Menina triste Eu sei por que você chora Sua felicidade são as lágrimas de agora Sua felicidade são as lágrimas de agora Menina triste, botão de rosa se abrindo Pra você estou pedindo Não chore, prenda, querida A primavera é a juventude do ano E você triste chorando Na primavera da vida A primavera é a juventude do ano E você triste chorando Na primavera da vida Corre perigo a juventude lá fora A menina triste chora e conta o que seus pais diz Um belo dia no diário da saudade Você vai ler a verdade nesses versos que eu fiz Menina triste, rostinho banhado em pranto Coidadinha chora tanto Coração desesperado É uma tortura o conselho de seus pais Dizendo é cedo demais Pra pensar no bem amado É uma tortura o conselho de seus pais Dizendo é cedo demais Pra pensar no bem amado Menina triste, eu sei porque você chora Sua felicidade são as lágrimas de agora Sua felicidade são as lágrimas de agora Sua felicidade são as lágrimas de agora